Fala galera, beleza? Rodrigo Passoso do canal Olha Que Fácil Tutoriais, trazendo para vocês mais uma atualização, o patch de segurança do A8 2018. Muito obrigado Alisson da Elite Z Game que trouxe aí a informação para a gente, está um pouquinho atrasado na minha parte, ele já mandou faz uns dias, então eu sempre coloco aqui no canal as atualizações, informações de aparelhos, celulares que a gente tem ao nosso redor, não dá para falar de todos, então os que chegam aqui, os nossos amigos acabam compartilhando comigo e eu divulgo aqui. Se vocês puderem se inscrever no canal do Alisson também, o cara está começando agora, mas ele é fera. Valeu galera, atualização do A8 2018 trazendo mais segurança para o aparelho, esse aparelho não para de atualizar, eu acho ele muito bom. E é isso aí, muito obrigado, até a próxima, fui! E é isso aí, muito obrigado, até a próxima.